O que a gente faz O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos É por debaixo dos panos Que a gente expande tudo E não se fica mudo De tudo o que é fazer É por debaixo dos panos Que a gente comete um cano Sem ninguém saber É por debaixo dos panos Que a gente entra pelo cano Sem ninguém ver É por debaixo dos panos Que a gente entra pelo cano Sem ninguém ver Nunca vi rastro de cobra Num couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho fome Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino 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 eu sou é homem Quando eu dava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus como eu queria Que esse gato fosse homem Gato a macho pra danar Ai mamãe é que dou Mamãe é que dou eu Sou homem com um agarrito no som Nunca vi rastro de cobra Num couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho fome Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Humus Nunca vi rastro de cobra Num couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho fome Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Eu sou homem com um H E com um H sou muito homem Se você quer duvidar Pode ver pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Oh Maria diz que eu sou Oh Maria diz que eu sou Sou homem com um H E com um sou Nunca vi rastro de cobra Num couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho fome Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Como sou?